Gente, Pernambuco não merece outro senador do PT. Estou aqui com o nosso senador, Gilson Machado. É um homem que tem sido fiel a tudo que nós defendemos, sempre ao lado do nosso presidente Bolsonaro. E queremos pedir a você que se junte a nós para colocar o Gilson Machado no Senado. É 2-2-2. Clarissa, Júnior, eu posso não falar bonito, eu posso não ter arrudeio nas palavras, eu sou direto, reto, linear. E vou dizer uma coisa, Vocês talvez não saibam, eu trabalhei para o Pernambuco na escola de sargento, trabalhei para o Pernambuco na plenandestina, trabalhei para o Pernambuco no porto de suato, trabalhei para o Pernambuco na busca de vacinas aqui para o Estado, auxílio emergencial, enfim, não fiquei atento apenas ao Ministério do Turismo, forró, patrimônio cultural e material. E o presidente Bolsonaro sabe que pode confiar em mim, eu sou o candidato a Senado do presidente Bolsonaro. É 2-2-2 e defenda a família. Pernambuco cristão, conservador, Gilson Machado, 2-2-2. Vamos lá.